Peitos, sexo, dragões, guerras, mais peitos, sangue, pintos, quer dizer, Game of Thrones, a série perfeita. Sim, meus amigos, eu sou eu, mas antes de mais nada eu quero saber, você está preparado para xingar muito no Twitter, vou xingar no Twitter hoje, muito, e de ficar cantarolando uma música em todos os momentos da sua vida? Pois se preparem então que hoje nós iremos falar de Game of Thrones. Meus amigos, como todo vídeo tem um recadinho básico no começo e hoje são rápidos, prometo. Queria falar de uma coisa muito importante da campanha do Vira Lá Até 10. Para você ter uma ideia, eles já resgataram cerca de 17 mil animais, eles estão em um trabalho super importante para a comunidade, para todo mundo. E eu postei lá no Instagram a foto com o meu cachorro, que é a hashtag, né, cara de um focinho de outro, que é para poder divulgar e espalhar a campanha, pois eles estão com uma campanha de arrecadação no site Kikante. Eu vou deixar aqui na descrição o site para você, caso queira fazer qualquer tipo de doação, ou não precisa nem doar se não puder, ou pelo menos espalhe aí a campanha que isso vai ajudar muito a ONG, eles estão realmente precisando muito, essa crise está fodendo todo mundo. E mais uma vez trazendo aqui a promoção do Gaveta da Bagunça, dessa vez exclusiva de Game of Thrones, meus amigos, Thrones, Thrones, Thrones... Usando o código EUSOOU20 você terá desconto nos nossos queridos bonecos pop, mas não é qualquer boneco pop, estamos falando dos bonecos exclusivos de Game of Thrones, então tem lá todos, Jaime Lancer, Tyrion, Khaleesi. Entra lá, acesse usando o código EUSOOU20, os três primeiros terão 20% de desconto, mesmo nos produtos já com desconto. Este vídeo é dedicado a todos os fãs e pessoas que ainda não conhecem a série, mas eu fiz um vídeo com um nível de spoiler moderado, nada muito comprometedor, mas também tem algumas coisinhas da série, tá avisado? E por fim, este vídeo foi um pedido do Rodrigo Almeida, que acompanha aí o canal há bastante tempo, gente boa, ele pediu aí, na verdade não especificamente de Game of Thrones, mas ele pediu de uma série, então tá aqui pra você, Rodrigo, vamos lá pro vídeo. Então cala a boca! Game of Thrones, como sabem, é uma série americana aí, criada por David Benyoth e D.B. Wise. O seriado é baseado na série de livros As Crônicas de Gelo e Fogo, do nosso queridíssimo gordinho velhinho George R.R. Martin. Bota gordinho nisso, inclusive. Mas o nome Game of Thrones é derivado do primeiro livro da franquia que possui o mesmo nome. Game of Thrones começou sua produção em 2007, mas pela complexidade do projeto e pela greve de roteiristas, em 2008, o projeto foi apenas lançado, teve sua estreia apenas em 2011. 2011, estreando no dia 17 de abril de 2011. Dois dias depois da estreia, a série já foi renovada pra uma segunda temporada. Acho que fez sucesso. Acho. Após a abertura de portas, digamos assim, por parte de Senhor dos Anéis e de Harry Potter pra esse mundo de fantasia com um mainstream, Game of Thrones veio para concretizar esse gênero em uma série, no qual, se eu não me engano, nunca tivemos uma série de fantasia aí tão relevante quanto o Breaking Bad, por exemplo, séries desse gênero. Vamos lá, vou tentar ambientar pra vocês que não conhecem e pra quem conhece também. Será que é só sexo, putaria e sangue? Também. Isso é um A mais. É um plus. As séries passam em um mundo regido pelo poder, pela ganância. Tipo, tá, hoje também é assim. Mas na série era foda. No qual verões duram anos, invernos duram eternidades. E pra chegar o inverno também dura eternidade, porque desde a primeira temporada estão falando, the winter is coming, the winter is coming. Winter is coming. Winter is coming. And winter is coming. Winter is coming. Winter is coming. Winter is coming. Não. Até agora? Cadê? Apesar de passar num mundo que possui dragões, criaturas fantasiosas, coisas grandiosas, no fundo a história é um puro jogo de poder. Um jogo político. No qual famílias lutam bravamente para sentar no confortabilíssimo trono de ferro. É bonito. É animal. Mas você senta no mínimo, você sai com um tétano dali. Convenhamos. E pra você que não possui uma memória tão boa, prepara pra treinar, porque tem muito personagem nessa série. Bota personagem nisso. Brienne of Tarth. Lord of Bones. Lord of Light. Master of Coin. Mother of Dragons. Son of Dolph. Son of Fire. Warrior of Light. Bank of Brothers. Lord of Winterfell. And Warden of the North. É? E meus amigos, quando eu digo que a série tem mortes e sangue, bota mortes nisso. Pra você ter uma ideia, foram estimadas cerca de 5.348 mortes até o fim da quarta temporada. Depois disso, só te digo uma coisa, caso você ainda não assistiu a série. Não se apegue muito a um personagem, pois ele vai morrer. Muito provavelmente ele vai morrer. Ainda mais se for o deus da morte, Sean Bean. Que na minha opinião foi uma das mortes mais traumáticas. Que ocorreu inclusive na primeira temporada já, já mostrando que a série não tem dó de ninguém, nem de você, nem de mim. Tava até pensando, quem será que tem mais morte? O Sean Bean? Game of Thrones. É, com certeza o Sean Bean. Além da violência e das cenas explícitas, Game of Thrones também é muito conhecido pela sua qualidade de roteiro e de cenografia de tudo, velho. Ela é foda. Pra você ter uma ideia, a HBO investe cerca de 6 milhões de dólares por episódio, o que equivale hoje em reais a cerca de 1 bilhão de reais. Além disso, o penúltimo episódio da segunda temporada, conhecido como A Batalha de Blackwater, custou 8 milhões de dólares. E se eles investiram pesado. É nesse episódio também que concretizamos a fodalice... A picar... Sei lá. Ele é foda. Estamos falando de Tyrion ou Tyrion. Tyrion Lannister. Nosso anão favorito. Acho que eu nunca pensei que ia gostar tanto de um anão, velho. Me too, dear. Ele é tão foda que foi o único ator que não precisou fazer nem audição pra entrar na série. George R. R. Martin escolheu ele de cara pro papel e foda-se. Eu não quero saber se vai ter que fazer audição. É ele. Acabou. Eu mando. Eu mando. E não só isso. Ele fez uma coisa que todos gostaríamos de fazer. Essa série não apenas concretizou esse gênero no meu coração. Mas também me tornou uma pessoa que eu detestava. Ai, meu Deus. Essa carminha, gente. Ai. Ela vai fazer isso. Misericórdia. Nossa Senhora. Essas velhas fofoqueiras que ficam vendo novela. Tomar no cu. Já foi anunciado que Game of Thrones irá pelo menos até a oitava temporada. Então, se preparem que no mínimo mais três anos de prazer teremos por aí. E além disso, George R. R. Martin já contou para os criadores da série qual será o final de sua série de livros. Pois, convenhamos. Ele tá meio velho, meio gordo, de problemas cardíacos. Meus amigos, o Game of Thrones hoje já possui cinco temporadas e com uma sexta temporada já em gravações para o ano que vem. Tendo sua estreia prevista em março ou abril de 2016. Não só isso. O Game of Thrones ganhou, velho, diversos prêmios. Só para você ter uma ideia, no último Grammy que ocorreu aí no último mês, Game of Thrones foi indicado a 24 prêmios. O que eu destaco dois bem relevantes. O de melhor série dramática para uma série de fantasia. Isso é, uou, fodástico. E de ator coadjuvante para Peter Dinklage. Puta que pariu, esse anão é foda, velho. Puta, esse anão é muito foda. Além de tudo isso, o Game of Thrones já entrou inclusive para o livro dos records. Com a série mais vista simultaneamente ao redor do mundo. Sendo transmitida aí para 173 países, velho. Por conta do segundo episódio da quinta temporada que ocorreu aí esse ano. Velho, se depois de tudo isso que eu disse, se tudo isso que eu externei aqui para vocês, eu não convenci vocês a assistirem a essa maravilhosa série. Você é retardado por acaso? E como vocês sabem, meus amigos, o Eu Sou o Nerd não é nada sem as nossas curiosidades. Eu já trouxe sete curiosidades muito legais. Tem muita curiosidade legal, mas eu trouxe sete exemplares para vocês. Seguindo aí filmes como Senhor dos Anéis e Avatar, Game of Thrones também possui uma língua própria, criada exclusivamente para a série. O Dothraki, que possui cerca de 3 mil palavras, com uma sonoridade bem... O ator que interpreta a Hodor na série, Christian Nair, é um conhecido DJ holandês. Só espero que o repertório musical dele seja um pouco maior do que as falas dele na série. Lino Fatioli, que interpreta o chupetinha Robin na série, ele é brasileiro, meus amigos. Que inclusive eu encontrei ele na última Comic Con Experience, mas como eu não sabia na época que ele era brasileiro, fui falar com ele em inglês. Grande parte dos personagens na série são muito mais jovens nos livros, principalmente as crianças. Por exemplo, o Bran, no livro, ele ainda é um bebê, para você ter uma ideia. E o Robin possui 16 anos no livro. Até o próprio George R. R. Martin diz que a idade deles adaptadas para a série ficou até melhor que a dos livros. Desde o lançamento do primeiro livro de As Crônicas de Gelo e Fogo, George R. R. Martin recebeu diversas propostas para transformar seu livro em filme, trilogia, seja como for, mas ele sempre recusou por dizer que um filme, uma trilogia, nunca conseguiria se treinar na profundidade e complexidade de seus livros. Se uma série com 10 episódios de cerca de uma hora cada, muita gente acha que a história é corrida e com muita coisa acontecendo, imagina num filme, velho. Não ia rolar. Sophie Turner, que interpreta Sonsa Stark, ela adotou o cachorro que foi seu lobo na série. Que fofinha! E eu sempre deixo por último a que eu acho mais impressionante. O ator que interpretou Joffrey na série... Fica da puta! Desculpa, é que quando eu falo o nome dele eu fico nervoso. Jack Gleason, em entrevistas, disse que irá abandonar a carreira de ator por atuar se tornar uma coisa obrigatória e não mais uma diversão. É uma pena, pois apesar de ele ser odiado na série, ele foi um bom ator. E esse foi o Elcio Nerd de hoje, meus amigos. Espero muito que vocês tenham gostado. Aí é o segundo Elcio Nerd que eu faço sobre séries. Dessa vez eu fiz com mais emoção e mais... Ah, porque essa série me pegou de uma forma... Não da forma que vocês estão pensando, mas me pegou. Sei uma bicha! Não se esqueça de se inscrever aqui nas redes sociais, que toda hora eu tô lançando coisas do canal e coisas do mundo nerd. O máximo que eu possível eu compartilho, dá pra vocês verem as notícias deste mundinho que nós estamos. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí comentários de outros temas que vocês querem aqui para o Elcio Nerd e para as listas legais. Até semana que vem e... Falou, meus amigos! E aí Legenda Adriana Zanotto